Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, vai ser de vacina pesada, vacina completa na casa toda. Já tô aqui na minha sala mostrando pra vocês a realidade que tá a minha casa. É, gente, mas dessa vez, de verdade mesmo, não foi nenhum desafio, não foi porque eu quis que ela ficasse assim. Realmente, quem aí acompanhou, né, os últimos vídeos do meu canal, eu falei que não andava bem, né, que eu tenho síndrome do pânico, tenho transtorno de ansiedade generalizado e eu fiquei bem mal nesses últimos dias. E hoje, gente, graças a Deus, hoje é quinta-feira, acordei melhor, melhorzinha. Mesmo assim, tô tirando uma força extra pra me faxinar a casa, porque se fosse da minha vontade mesmo, eu queria estar descansando ainda mais e repousando, né, porque quem sofre de ansiedade, depressão, essas coisas, vai me entender. Gente, minha casa acabou, né, ficando nessa bagunça aí, ó, e sujeira, né. Ficou em estado bem crítico, saiu comer o pipoca aqui. Ai, meu Deus, eu sempre falo pra ele não fazer isso, mas ele sempre acaba comendo todos os grãozinhos da pipoca e ele me vira o saquinho ali, ó. E tem muita roupa pra lavar, gente, tem muita coisa pra fazer, tem pó pra tirar, as mesinhas estão muito sujas. Olha meu dedo, deixa eu passar aqui, ó. Olha aí, gente, como que tá a situação das mesinhas de pó que ficou. Muito, muito pó. O quarto saiu, a cama até tá arrumada, mas eu quero dar uma geral aqui no chão, nos noves, tudo. E olha a situação, gente, que tá a minha cozinha. Às vezes, é, dá vontade de estar e de chorar, né, porque quando não é desafio, gente, eu não gosto que minha casa fique assim, né. Aqui tá uma bagunça completa, a mesa tá, meu Deus, nem parece uma mesa, né. É, o chão, gente, tá muito, muito sujo mesmo da cozinha, olha isso. Tá muito sujo, muito sujo mesmo. Louça até que não tem muito hoje, porque a gente, é, como eu falei, né, eu não tava me sentindo bem, então eu só fiz um arroz e meu marido pegou carninha assada pra gente comer, né. E aí não tá, assim, tão sujo aqui na pia, né. O fogão também tá mais ou menos sujo, né. E é isso, gente. É, aqui, olha, olha a bagunça que tá aqui em cima, meu Deus do céu, é, só pela misericórdia, né. O banheiro aqui, ó, tá sujinho, né, tem que dar uma geralzona nele. E o meu quarto, pra não dizer que eu não fiz nada, eu só dobrei as cobertas ali, ó, pra mim, é, já dá uma adiantada. Então, o chão também tá bem sujo, tem muita roupa pra dobrar. Bom, gente, como eu falei pra vocês, dessa vez de coração mesmo, de verdade, não foi nenhum desafio que eu quis fazer, não foi nada, assim, é, que eu sempre tô fazendo esses desafios, né, de casa suja e tal, mas dessa vez, gente, não foi. Eu tô falando aqui quase chorando, porque eu passei bem mal mesmo esses últimos dias, é, eu tenho, né, pra quem não sabe, eu sofro de síndrome do pânico desde os meus sete anos de idade e fui diagnosticada, né, com transtorno de necessidade generalizada também. E, aí, gente, esses dias aí, eu, esses últimos três dias, eu passei muito mal, não tava com ânimo pra nada, gente, nada. Olha, tinha, hoje, por exemplo, a gente pegou marmita, né, porque eu só consegui fazer um arroz, né, porque, é, um esforço, sim, meu Deus, quem, só quem tem pra saber. Então, mas hoje, não tem mais como deixar, tanto ruim, tanto boa, gente, eu vou afastar na casa, mas, graças a Deus, acordei melhor, né, acordei melhorzinha, acordei mais animadinha e eu gosto, sabe, de trazer esse tipo de vídeo, essa realidade pra vocês, porque eu recebi muita mensagem de carinho de vocês, muita mensagem também de vocês falando que tem a mesma coisa, que também não tem ânimo, né, pra limpar a casa e eu super entendo, não julgo, não julgo. Então, quis fazer esse vídeo e mostrar pra vocês, né, como que é o esforço, como que é a pessoa que sofre isso, o tanto de esforço, né, que a gente tem que fazer pra tá conseguindo, às vezes, fazer as coisas da casa, né? Mas, enfim, gente, espero que esse vídeo de coração mesmo ajude você a motivar você pra limpar a sua casinha também, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, deixe muito joinha aí, gente, porque eu mereço, mereço mesmo, viu? Porque hoje é só pela força mesmo de Deus e muita força e vontade mesmo pra mim tá faxinando aqui a casa. Então, deixe aí seu joinha, gente, deixe joinha, tá? Clica nesse botãozinho agora, deixe seu comentário, se inscreve no canal e bora lá, então, faxinar aqui a casa. Deus é o nosso refúgio e a fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quantas vezes já passamos por uma determinada situação e achamos que não conseguiríamos suportar, pois não tínhamos mais forças para lutar. Quantas vezes já entregamos nossos problemas a Deus e fomos dormir chorando, e ao amanhecer acordamos mais calmos, com um coração mais aliviado. Os nossos piores dias foram vencidos, não é mesmo? E temos a certeza que essa força vem de Deus, pois, quando acaba a nossa, ele nos fortalece, enxuga nossas lágrimas, nos carrega no colo, se for preciso. Nosso Deus é o nosso socorro na angústia, nosso amigo consolador, pai, protetor, que cuida dos seus com o maior amor que já existiu no mundo. A cada amanhecer, ele nos fortalece e derrama da sua graça sobre nós, e é tão bom saber que somos amados e temos um Pai Celestial que cuida de nós, quando não estamos bem e quando estamos bem. Quando estamos fracos, ele é nossa força. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121 O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Legenda por Sônia Ruberti 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 Don't you think we're done 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 Make me feel alive Take my hand and run Let me be the one Let's just take the dive Night's only begun Don't you think we're done I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being like two You made this mess and left me with the pieces Now I wanna burn all the bridges between us I can't focus I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my I just need to clear my head I've been stuck on a memory But it's not like I need it And you may have some history But we don't have to repeat it You made this mess and left me with the pieces Now I'm gonna burn all the bridges between us Now I'm gonna burn all the bridges between us I can't focus I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my 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 I can't focus I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my I just need to clear my Hey! I love you Don't want to mislead This is all you need Be your everything, yeah I'll be your everything Still too soon to feel Please just stay Israel Música 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 O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu vou contar direitinho Pra vocês O que que aconteceu Como que foi solucionado, tá? E aí também Eu vou mostrar, né? Os espelhos ainda não chegou Eu não vi ainda, tá? Pra chegar amanhã É amanhã sexta, né? Ou até sábado chega Eu tô rezando que chega até sábado Pra mim poder gravar o vídeo sábado, né? Aí eu vou pôr os espelhos Vou mostrar tudinho pra vocês Também o Nike vai pôr a TV no painel Gente, eu nunca tive uma TV no painel Sempre é ali na bancadinha Mas eu tô feliz Que dessa vez eu voltei a TV no painel Acho que vai ficar bem lindo, né? Então aguarde que no vídeo de segunda-feira Vai sair o vídeo aí dos espelhos, tá? Se Deus quiser Vai sair Essa estante vai ficar completa, tá bom? E eu vou contar tudo pra vocês O que que aconteceu Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó, sobre o MOP, né? Que vocês tanto me pedem Então eu resolvi explicar pra vocês Como que ele funciona Esse MOP aqui Ele é da marca Noviça Da Betanin, tá bom? É... Não é... É um MOP sequito, né? E hoje, inclusive, gente Eu troquei o refil dele Olha só como que tava o estado Esse refil aqui, gente Durou três meses Três meses E aí... Agora não teve mais jeito, né? Porque quando a gente vai enxaguando aqui Vai comendo a espuma Mas, gente, durou muito Muito, muito E aí o Nike trocou o refil pra mim Tem que desparafusar ali, ó E pôr, né? Mas é bem vaziozinho Até eu mesmo vazio Mas ele que fez pra mim rapidão Aí, gente Esse sequito aqui é maravilhoso Pra quem tem bicho de estimação em casa Gato, cachorro Ele tira tudo os pelinhos do chão Tira tudo com esses quinhos Gente Eu simplesmente não vivo mais sem É... Eu paguei com um refil É... Acho que 100 reais 110 reais por aí Encontra no mercado Em qualquer lugar, sabe? Aí, se quebrar o cabo aqui Aí tem que comprar novo, né? Mas, se não quebrar o cabo É... Aí você só vai comprando o refil E, inclusive, daí Depois que esse aqui estragar Eu vou comprar outro Tomara que o cabo não quebre, né? Aí, gente É maravilhoso Eu simplesmente amo Deixa a casa muito limpinha Não precisa estar tacando Pegando, né? Pondo a mão na água suja Pra torcer pano Aí, é maravilhoso Eu amo, gente Então, pra quem sempre me pede aí Se vocês, né? Tiver interesse Pode comprar sem medo Que vocês vão amar Bom, gente Graças a Deus Eu consegui terminar aqui De faxinar a minha casinha Tá tudo limpinho E... Eu tive que parar Várias e várias vezes Pra tomar água Porque quando eu tô assim É... Com... Atacada do pânico, né? Do síndrome do pânico A minha boca seca muito Não é sede É só a boca que seca Aí eu tenho que só tá molhando a boca E tomando água, sabe? Inclusive agora tá bem Nossa, tá bem seca mesmo E aí eu tive que ficar parando Pra tomar água Se você sofre disso também Você também tem boca seca Sim, gente Porque, meu Deus Seca muito Minha boca é horrível E também hoje eu... Não sei se vocês perceberam Mas... Eu nem... É... Usei muito produto Aqui na casa, né? Não usei nem que boa No banheiro Porque minha cabeça Tá rachando de dor É... Sintomas muito... Muito comum, né? Do pânico É dor de cabeça Boca seca, né? Então... É... Não quis usar produtos assim Pra não piorar a minha dor de cabeça E não piorar também o enjoo, né? Tô bastante enjoada Mega enjoada Ui, meu Deus do céu Mas enfim, né, gente? É uma luta diária Mas tudo bem Graças a Deus consegui vencer E fiquem ligadinhas aí, gente Que graças a Deus Tô muito feliz Vai chegar os espelhos A gente vai arrumar ali Vai ficar linda a sala aqui, tá bom? E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, gente!